Lá, 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 lá Lá, 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 lá Seu olhar tem uma beleza rara Magia que eu não sei explicar Seu sorriso me deixa de cara Menina, eu sei que eu nasci pra te amar Lembro de tudo, da nossa primeira vez em frente ao mar O nosso mundo, eu e você a caminho do altar Um vinho, eu e você, fazendo nosso jantar Juntinhos vendo TV, o som e a luz do luar E quando amanhecer te surpreender, com flores de café Na cama Na cama Eu vejo e sinto flores em você Enrolado no lençol até o dia amanhecer Energia, química, sinergia Todas as batérias do amor a gente vai com a estria Vamos brindar a vida e o nosso amor O café reto e com você não tem calor Sinto seu cheiro e fico louco Você me pede pra parar e eu entendo mais um pouco Lembro de tudo, da nossa primeira vez em frente ao mar O nosso mundo, eu e você a caminho do altar Um vinho, eu e você, fazendo nosso jantar Juntinhos vendo TV, o som e a luz do luar E quando amanhecer te surpreender E quando amanhecer te surpreender Com flores de café Então amanhecer te surpreender O cheiro de lá E quando amanhecer te surpreender Legenda Adriana Zanotto